Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Espero que sejam todos bem, em casa, se cuidando. A nossa aula de geografia de hoje vai ser uma aula de correção, tá bom? Então, façam as correções com bastante atenção das atividades que nós fizemos, tá bom, pessoal? Então, ó, na aula de hoje eu vou fazer a correção das aulas dos dias. 2 do 6, 5 do 6, 9 do 6, 16 do 6 e 19 do 6, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou fazer a correção da apostila, depois eu vou fazer a correção do CA e por último eu vou fazer a correção das folhinhas do caderno, tá bom? Para ficar mais fácil, é, para acompanhar a correção. Então, primeiro eu vou fazer a correção da apostila, referente ao dia 16 de junho, tá bom? É, do dia que eu passei da página 16 à página 19, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, é, entre a página 16 e a página 19, a página aí que tinha atividade era a página 18, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vocês teriam, então, que ler o textinho aí da página 17, tá? E com base na leitura desse texto, vocês teriam que responder as questões da página seguinte. Estão lá. Bom, o texto aí, ele está falando, ele está se tratando sobre a castanha do Brasil, tá? B. Quem são os principais responsáveis pela extração da castanha do Brasil na região amazônica? Bom, então, os responsáveis são os ribeirinhos, os agricultores familiares e os povos indígenas. C. A coleta da castanha do Brasil é uma atividade extrativa vegetal, tá bom, pessoal? Então, vocês vão marcar o x aí no primeiro quadradinho, tá? Questão D. Com lápis de cor verde, pinte no texto os estados onde a castanha do Brasil é encontrada. Então, os estados que vocês teriam que pintar no texto seriam Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão e Mato Grosso. E na questão E, com lápis de cor laranja, pinte no texto algumas das utilidades da castanha do Brasil. Ela é utilizada na alimentação e como ingrediente na fabricação de alimentos processados, tá bom, pessoal? Então, vocês teriam que pintar aí com lápis de cor laranja essa parte aí do texto, tá? Agora, a gente vai fazer a correção do CEA. Agora, a gente vai fazer a correção da página 66 à página 69 do CEA, tá bom? Então, vamos lá. Na página 66, na questão 6, essa página aqui, vocês teriam que percorrer o caminho das retas para descobrir o nome da atividade econômica em que é realizada a extração ou coleta de recursos diretamente da natureza. Então, desembaralhando essas letrinhas aqui, iria formar a palavra extrativismo, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Então, a questão 7, indique a letra do alfabeto anterior a que aparece em cada quadrinho e descubra quais são os três tipos de extrativismo praticados no Brasil. Então, aí na questão A, é o trabalho de extrair elementos da natureza, como madeira, castanha, látex, guaraná, enfim. Esse extrativismo é o extrativismo vegetal. B, a extração de petróleo é bastante praticada na região sudeste do Brasil. Esse tipo de extração é a extração mineral. C, a pesca da tainha, espécie de peixe, foi proibida de março a setembro de 2018. Essa extração é a extração animal. Então, ficou vegetal, questão A. Questão B, mineral. E questão C, animal. Então, virando aí agora na página 67, vocês teriam que ler as informações, né, a seguir e pintar essas outras informações de acordo com a legenda. Então, vamos lá. Pecuária é o nome que se dá a criação e a reprodução de animais que servem para a produção de alimentos e de matéria-prima para as indústrias. Agora, pinte essas outras informações de acordo com a legenda. Amarelo, vocês irão pintar o que é pecuária intensiva e o que é pecuária extensiva, vocês iriam pintar aí de laranja. Então, primeiro quadradinho. O gado é tratado em local fechado e recebe tratamento veterinário. Estamos falando aí da pecuária intensiva, pessoal. Então, primeiro quadradinho, vocês iriam pintar de amarelo. Segundo quadradinho. Os animais são criados soltos no pasto. Estamos falando da pecuária extensiva. Então, vocês iriam pintar aqui com o lápis de couro laranja. Terceiro quadradinho. O gado se alimenta de ração ou pastagem cultivada. Vocês iriam pintar, então, esse quadradinho de amarelo. Estamos falando da pecuária intensiva, tá bom? Último quadradinho. O gado necessita de cuidados simples e se alimenta, geralmente, de pastagem natural. Estamos falando da pecuária extensiva. Então, vocês iriam pintar aqui o último quadradinho de laranja, tá? Na questão 9 aí, vocês iriam encontrar o caminho que liga o tipo de gado à criação correspondente. Então, vocês iriam ir percorrer o caminho e ligar. Esse boizinho aqui está representando, então, o gado bovino. Vocês iriam ligar ele à bovinocultura. Segundo aqui, uma ovelha, né? Vocês iriam ligar ela à bovinocultura. O terceiro aqui, que temos o porquinho. Vocês iriam ligar à suinocultura. Aqui, um quarto com um cavalo. Vocês iriam ligar à equinocultura. E, por último, aqui, uma cabra. Vocês iriam ligar à caprinocultura, tá bom? Então, está bem facinho essa aí também. Virando agora aí na página 68, na questão 10, essa página aqui. Vamos lá. Elumere as ilustrações na ordem crescente de 1 a 6. De acordo com o caminho pelo qual a matéria-prima passa até chegar à indústria para ser transformada em outro produto e depois consumida. Então, vamos lá. De 1 a 6, a ordem ficou assim. Número 1, tá? Que está representando aí a criação de gado bovino. Então, eu já vou respondendo a questão 10 com a questão 11, tá? Que aqui vocês teriam que descrever o que está acontecendo aí nessa atividade que você numerou. Vamos lá. Questão 1, né? Quadradinho aqui, 1. Criação de gado bovino. Aí, depois, aqui embaixo, é o número 2, que está representando aí o leite que está sendo tirado da vaca. Tá? Então, 1, 2, 3. Que esse leite aí está sendo transportado para a indústria. 4. O leite é preparado para ser colocado em garrafas ou caixinhas, né? Então, aqui vocês iriam numerar com o 4. Número 5, é o transporte do leite para esse comércio. Então, o leite está sendo transportado para o comércio. E, por último, aqui, no quadradinho 6, essa pessoa está consumindo leite. Esse leite chegou até ao consumidor, tá bom? Então, essa pessoa comprou o leite e está consumindo. Então, ficou 1, criação do gado bovino. 2, o leite é tirado da vaca. 3, transporte de leite para a indústria. 4, o leite é preparado para ser colocado em garrafas ou caixinhas. 5, transporte do leite para o comércio. E 6, a pessoa, o consumidor, comprando leite para consumir. Então, aqui, a ordem dos números ficou assim. 5, 4, 6, 3, 1 e 2. Agora, vamos sair para a correção da última página do cerá, tá bom? Essa página aqui. Vocês, então, teriam que observar as paisagens. E, com base na observação das paisagens, você iria marcar o X dos quadradinhos com as alternativas corretas. Então, vamos lá. Primeiro quadradinho. As paisagens 1 e 4 retratam áreas rurais. Paisagem 1 e paisagem 4. Sim, né? Está certo. Primeiro que nós temos uma plantação de café. E, na quarta imagem, a criação de gado, né? São feitos e realizados na área rural. Então, vamos marcar 5X no primeiro quadradinho. Segundo quadradinho. As quatro paisagens caracterizam a área urbana de um município? Não, né? Só com a resposta da 1, a gente já consegue ter uma noção da segunda resposta. Que não são áreas urbanas em todas as imagens. A gente observa que a imagem 2 e a imagem 3 tem um predomínio de elementos culturais. Então, está sim representando a área urbana. Mas, a imagem 1 e a imagem 4 não estão representando a área rural. Então, não vou marcar o segundo quadradinho. Terceiro quadradinho. Nas paisagens 2 e 3, há predomínio de elementos culturais que caracterizam a área urbana. Imagem 2 e imagem 3. Como eu falei com vocês, sim, tem um predomínio desses elementos culturais. Então, está sendo retratada aí a área urbana, pessoal. Então, marque um X aí no terceiro quadradinho. Quarto quadradinho. A atividade econômica de comércio e serviços está representada na paisagem 3. Na paisagem 3 aqui, está sendo representada a atividade econômica de comércio e serviços? Não, né, pessoal? Não tem como a gente identificar isso aí. A gente está vendo aí uma chaminé da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Então, não está certo esse quadradinho. E o último quadradinho. A pecuária é retratada na paisagem 4. Ok. É uma atividade econômica da área rural. Ok também. Então, vamos marcar também o X no último quadradinho. Então, ficou o primeiro quadradinho com X, o terceiro quadradinho com X e o último quadradinho com X. Tá bom? Que são as alternativas corretas. Tá? Agora, a gente vai fazer a correção das folhinhas do caderno. Agora, a gente vai fazer a correção da folhinha que eu vou fazer para vocês no dia 5 do sexto. Tá bom? Na questão 1 aí, vocês teriam que me explicar o que são atividades econômicas. Bom, as atividades econômicas, elas geram emprego e movimento a economia do município. Então, elas podem ser ligadas à pecuária, à indústria, à prestação de serviço, ao comércio, enfim, né? Terremes, atividades aí, econômicas que existem. Questão 2. A agricultura se divide em agricultura familiar e agricultura comercial. Preencha as lacunas a seguir de acordo com a numeração correspondente. Então, tudo aquilo que estiver ligado à agricultura comercial, vocês iriam colocar o número 1. E o que estivesse ligado à agricultura familiar, o número 2. Vamos lá. Produção em pequena escala, estamos falando da agricultura familiar, número 2. São utilizadas técnicas mais modernas, número 1, agricultura comercial. Produção em grande escala para exportação, agricultura comercial também, número 1 aí. São utilizadas ferramentas e técnicas mais simples, agricultura familiar. Então, vocês irão colocar aí, colocar aí o número 2. As máquinas ajudam o homem a arar, plantar e colher. Então, estamos falando da agricultura comercial, número 1. E o último aí, produção com mais agilidade. Também estamos falando da agricultura comercial, tá? Então, completem com o número 1. Questão 3. Escreva o nome dos produtos em destaque na coluna de origem. Então, tudo que estiver ligado à agricultura, vocês irão colocar no ladinho da agricultura. E tudo que estivesse ligado à pecuária, vocês iriam colocar no lado da pecuária. Alface. O alface está ligado à agricultura. Requeijão à pecuária, manteiga à pecuária, queijo à pecuária, soja à agricultura, carne à pecuária, couro à pecuária, iogurte à pecuária, leite à pecuária, batata à agricultura, algodão à pecuária, algodão à pecuária, arroz à pecuária, açúcar à pecuária, uva à pecuária, milho à pecuária. Tá bom? Então, ficou desse jeito aí as palavrinhas. Agora, a segunda folhinha que eu passei para vocês, a folhinha do dia 19 do 6, na questão 1, está pedindo para vocês associarem o tipo de atividade à sua definição. Então, temos aí o que for pecuária, vocês iriam colocar A, o que fosse agricultura, P, o que fosse extrativismo, C. Primeiro aí, atividade de extrair ou coletar recursos da natureza, que podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Estamos falando aí do extrativismo, então vocês iriam colocar aí a letrinha C. Segundo aí, caracteriza-se pela criação e reprodução de animais, pode ser extensiva ou intensiva. Estamos falando da pecuária, pessoal, então vocês iriam completar aí com a letrinha A. E por último, caracteriza-se pelo preparo da terra, pelo plantio e pelo cultivo de alimentos. Vocês iriam completar aí então com a letrinha B, pois estamos falando da agricultura. Dois, a pecuária é uma atividade característica do campo. No campo, o gado pode ser criado de duas maneiras. Observe a imagem a seguir e responda a questão. Então, a gente está observando nessa imagem aí, desse homem que está conduzindo esse gado aí, em um local aberto, então esse gado está sendo criado solto no pasto, provavelmente eles estão se alimentando da pastagem natural desse lugar. Então, temos a seguinte pergunta. Na imagem, o gado bovino está sendo criado de maneira intensiva ou extensiva? Explique sua resposta. Esse gado está sendo criado de maneira extensiva, pessoal, porque a gente observa que eles estão indo em um lugar solto, se alimentando da pastagem natural. Então, de acordo com esses elementos que compõem a imagem, a gente consegue observar que é a pecuária extensiva. Tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de correção de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam tudo com bastante atenção, tá? E a Tia Liga está com muita saudade. Beijão pra vocês. E até a próxima aula, tá? Tchau!